Surpreendeu-se o Sr. Tocos pela envolvência em termos de população que ocorreu aqui a Valpasso nesses três dias. Sabíamos que o investimento era significativo, mas também tínhamos a certeza e a garantia que vindo de quem organizou, quem chegou por trás desta prova, foram os perigosos. Uma associação que de facto trabalha connosco há alguns anos. Hoje temos aqui pilotos de toda a Europa, temos também da Austrália, da Nova Zelândia, enfim, de todo o mundo e que naturalmente todo o investimento que foi feito pela autarquia fica aquém da visibilidade que se deu ao Conselho nesses três dias. É a nossa gastronomia, as nossas paisagens, enfim, a hospitalidade das nossas gentes e naturalmente quem esteve por trás da organização a nível mundial já me fez, que estão de fazer chegar a mensagem, que estão extremamente satisfeitos com esses três dias de prova aqui em Valpasso. Muito obrigado a quem esteve por trás, todos aqueles homens e mulheres que estiveram por trás nesses três dias, aos perigosos que há mais de cinco meses que preparam arduamente as provas e que de facto tudo correu muitíssimo bem e termina hoje em beleza, com esta moldura humana aqui e ao longo dos três dias uma constante aqui no Conselho de Valpasso. Estado bem, Estado parabéns ao Conselho de Valpasso. Estado bem, 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 Estado bem